Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar de maneira especial os internautas, os telespectadores da TV Câmara, cumprimentar os alunos da ETEC aqui e dizer que esse é um momento que dá para a gente dialogar um pouco mais. Queria parabenizar a participação de vocês, até porque vim do movimento estudantil e quero começar falando de um ataque ontem do governo do estado, do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que colocou a polícia ontem para bater nos estudantes, para colocar spray de pimenta lá na cidade de São Paulo por conta de um ato contra a reorganização do ensino no estado de São Paulo, sendo que 94 escolas no estado serão prejudicadas, ficando, permanecendo com ciclo único e fazendo com que todos os estudantes que hoje estão numa escola X tenham que se transferir para uma outra escola por conta dessa desorganização feita pelo governo do estado. Em Jacarií eram seis escolas que estavam dentro da desorganização do governo do estado e o que aconteceu, a POSP me procurou enquanto comissão de educação e daí eu levei para a comissão que tem como membros também o pastor Rogério Timóteo e Paulinho do Esporte e a comissão de educação com a pressão junto com a POSP, com os professores, com os pais e com os alunos, fez uma audiência pública nesta casa e o governo recuou passando de seis escolas que ele iria mexer aqui em Jacareí, sendo duas no Parque Meia Lua, uma no Jardim Emílio e a outra no Jardim São José, ele recuou fazendo essa desorganização somente em duas escolas do centro, que é o Sene Silva Prado e a Escola João Feliciano. No entanto, no último sábado, marcou-se uma reunião para as oito e meia para os pais do primeiro ciclo, do ciclo 1 da educação, para que pudessem falar sobre a organização. Como não haverá mudanças do João Feliciano nesse ciclo 1, o que que acontece? Os pais saíram dizendo, olha, não vão mexer com os nossos filhos. No entanto, às dez e meia da manhã foram chamados então os alunos, pais, daqueles que estão no ensino médio, que não concordam com a mudança para a escola Sene Silva Prado. Infelizmente, a diretoria de ensino, junto com o governo do estado, do PSDB, Geraldo Alckmin, não permitiu, o professor está aqui e sabe como são essas coisas, não permitiu a participação dos professores nesta reunião da desorganização dos ciclos feita pelo governo do PSDB. E os professores foram impedidos de entrar na reunião, porque a reunião estava marcada somente para alunos e para os pais. E os professores, que são aqueles que também a polícia colocou-se contra eles no estado de São Paulo, nos 94 dias de greve, não puderam entrar na escola para participar da reunião. Não me contaram, eu estive na porta da escola e isso ocorreu de fato. Infelizmente, todo repúdio ao governo do estado, que manda, ao invés de dialogar também, você pode ter divergências, você pode ter posicionamento contrário. Mas colocar a polícia para bater em estudante, porque está questionando uma desorganização que a POSP já detectou que vai prejudicar muitos alunos em todo o estado e muitos professores que ficarão adidos, ou seja, ficarão sem salas de aula, é muito complicado. Então, as divergências, as vaias, elas ocorrem em projetos diferenciados, elas têm que ocorrer e a manifestação, ela é um objeto conquistado, ela é uma conquista da democracia. Então, nós não temos medo de ser vaiados, mas colocar a polícia para bater em estudante e em professores tem sido uma marca do governo do estado e fica aqui em todo o nosso repúdio. Quero que a TV Câmara coloque algumas fotos de que nós participamos aí. Parabenizar todos os membros da Câmara Melhoridade no segundo ano que nós temos esse projeto aqui na casa. Parabéns, eles entregaram uma pauta de reivindicação que já foi feita por mim através de indicações e de requerimentos ao prefeito municipal, ao governo do estado. E também eles fazem uma crítica que nós também fazemos, o presidente da casa, o vereador Arildo, inclusive disse no dia do encerramento que o posicionamento dele particular e dos demais também era de que tem que mudar o sistema da biometria que causa constrangimento aos idosos que utilizam o transporte coletivo e nós temos que melhorar esse sistema para que eles possam ter acesso livre sem o constrangimento da biometria por conta de problemas que vão existindo ao longo do tempo por conta da idade e do desgaste também das digitais. Também, então parabéns a todos vocês, quero dizer que eu estive nas PAD junto com a Neuza e com o pessoal lá no almoço beneficente que teve, parabenizar toda aquela equipe que fez o almoço que como outras entidades também passam por problemas financeiros, por problemas diversos, mas dizer a vocês das PAD que há muitos anos desde a presidência do meu amigo João Coragem nós temos acompanhado e estamos aí à disposição, enquanto pessoa física, enquanto vereadora também para ajudar naquilo que for possível para que vocês continuem com esta casa aberta que atende tantas crianças nossas com a síndrome de Down. Quero parabenizar aqui a família Camarini que fez um show que lotou o teatro municipal nesta última segunda-feira, Eliane, Libinha, Dudu e Ed, parabéns, que Deus continue abençoando essas vozes maravilhosas que a brilhantam cada vez que fazem show e que levam o nome de Jacareí para todo o país. Grande abraço a todos vocês e cumprimentando vocês por esse espetáculo apresentado na segunda-feira, cumprimento os demais artistas da nossa cidade. Também, mais uma vez, divulgar aqui que o processo seletivo para as vagas temporárias está no boletim oficial 1038, do último sábado, do último dia 7 de novembro, e está disponível no site da Prefeitura. É bom você que fez a inscrição, saiba os locais da prova, isso é importante para que a gente possa acompanhar bem de perto isso. Também quero aproveitar a TV Câmara para chamar todos, inclusive aqueles que estavam aqui hoje, que a gente pode ter posicionamento diferente, mas haverá um grande ato na sexta-feira, dia 13, em São Paulo, às 9 horas da manhã, em frente à diretoria em São Paulo, um ato contra a desorganização do ensino público estadual, no dia 13, nesta sexta-feira, às 9 horas, e é importante que você participe. Nós teremos também um ato em frente à diretoria de ensino de Jacareí, mas se você tiver a oportunidade de ir para São Paulo, pode entrar em contrato com a APUSP aqui em Jacareí, e também no nosso gabinete, que nós estaremos indo para fortalecer esse ato contra a desorganização do ensino no Estado de São Paulo, que mais uma vez está sendo empurrada, goela abaixo, pelo governador do Estado, sendo que a maioria dos vereadores desta Casa já assinaram o requerimento contra essa desorganização. Um abraço especial a todos os diretores de escola, nós estamos falando de educação, amanhã comemora-se o dia do diretor de escola. Quero aproveitar esses últimos minutos que me restam. É importante que a gente tenha a oportunidade de fazer um diálogo maior a respeito do posicionamento das comissões nesta Casa. As comissões têm prazo para dar parecer e muito me assusta quando vereadores que tinham um posicionamento ontem, hoje têm outro. Acho que nós temos que, nós podemos mudar de posição sem mudar de lado. E não dá para colocar aquilo que o outro vereador está fazendo como sendo mentira absoluta ou verdade absoluta. No momento em que nós votamos, eu votei favorável à taxa de iluminação pública era porque o serviço não está bom, já não estava na época da EDP e essa taxa que o pessoal coloca como 84 reais mensais, não, coloca 84 reais como se fosse mensal, sem dizer absolutamente nada. Então, uma mentira dita várias vezes, ela se torna a verdade absoluta. A taxa residencial é de 1 a 10 reais e nós queremos fazer esse diálogo com a população? Sim. No entanto, se não houver essa contribuição, nós estaremos com o serviço prejudicado como nós já estamos. E segurança pública, como o governo do Estado, do PSDB, não faz, cabe aos municípios fazer iluminação pública. É um objeto importante para a segurança pública também da nossa cidade, tanto que o consegue, tem dito isso em todas as suas reuniões. Ficam aí os meus contatos para que vocês possam nos procurar e para que a gente possa dialogar a respeito desse assunto e dos demais assuntos.